Cucu DJ Caveirinha Nós é o bicho Ui, ui, cachorro Elas que tão dizendo Geral tá comentando que o bonde tá violento Tem que ser mesmo, tem que ser mesmo Se não elas dê fama Tem que ser violento quando for com elas pra cama Nós é o bicho Nós é o bicho Nós é o bicho Cacaveirinha que falou Ele não quer compromisso Nós é o bicho Nós é o bicho Pra todas as mulheres que pensam que DJ Caveirinha quer compromisso Ele vai te falar, ó Nós é o bicho Ha, ha, nós é o bicho Ha, ha, nós é o bicho Vai tomar no cupola Essa aqui é a pedido Ha, ha, nós é o bicho Ha, ha, nós é o bicho Essa aqui é a pedido Nós é o bicho Nós é o bicho Ha, ha, nós é o bicho Ha, ha, nós é o bicho Nós é o bicho Ui, ui, cachorro Elas que tão dizendo Elas que tão dizendo Geral tá comentando que o bonde tá violento Ha ha, tem que ser mesmo Ha ha, tem que ser mesmo Senão elas defamam Tem que ser violento quando foco elas pra cama Ha ha, ha ha Nós é o bicho Nós é o bicho Nós é o bicho Cacaveirinha que falou Ele não quer compromisso Ha ha, nós é o bicho Nós é o bicho Para todas as mulheres que pensam que DJ Caveirinha quer compromisso Ele vai te falar, ó Ha ha, nós é o bicho Ha ha, nós é o bicho Ha ha, nós é o bicho Vai tomar no cupola Essa aqui é a pedido Ha ha, nós é o bicho Ha ha, nós é o bicho Essa aqui é a pedido Nós é o bicho Ha ha, nós é o bicho Ha ha, nós é o bicho Ha ha, mãe é o bicho Ha ha, nós é o bicho Ha ha, nós é o bicho